Que cidade que é essa daqui, Dona Angélica? Eu sei que é a praia da baleinha, né? Minha praia. Estou no meu território. Baleia e baleinha. Gente, mais uma linda praia. Claro, estamos mostrando apenas o estacionamento. Iremos chegar nela. A praia de baleia e baleinha. Então, é a praia da Dona Angélica. Pessoal, estacionamos aqui, ó. Essas praias, dificuldade, gente. É pra você, pra lá, é tudo praia. É pra você estacionar. Porque eu vou te contar, viu? É, é muito pouca vaga. É. Não tem tanto espaço pra... Aí, ó. Perfeito. Vamos embora. Pro mar. Se banhar. É cheio de condomínio, casas ali, as ruas, tudo curtinho. Só chegar ali naquele bequinho. Já dá pra ir pra praia. É, tudo condomínio. Estacionamento pro povão mesmo é muito pouco. Muito pouco. Tá vendo, pessoal? É, nota. Pô, vamos, vai que vai pra praia. É, fala aí, perdi o menino, já vai casar aí. O que que lembra isso aí? Os nossos catarrentos, né, seu Hélio? Os filhos, quando já era pequeno. Gente, morava em São Vicente, lá em... Do ladinho de... É, Santos, né? Santos, São Vicente, Praia Grande. Moramos lá durante cinco anos em São Vicente. As crianças eram tudo pequenininhas. Não tinha nem carro e o nosso filho, né, hoje já tá com 23 anos, mas na época tinha uns cinco aninhos, né, seu Hélio? Ele levava bola, queria levar bola, pipa. Pipa, eita. E a gente, a gente ia de... Tudo isso naquela... Vai São Vicente tem vans, né? É isso, é falar. É a vans. E tem até hoje, né? É. Mas é assim mesmo, gente, a vida é assim. Aí, pessoal, acesso à praia. Acesso à praia da Baleinha. Aí, ó. Proibido cachorro. Olha, a multa é de 600 conto. Ah, não, aqui é Sabaleia. Sabaleia. Praia de Sabaleia, ó. Tá vendo? Nossa, se trazer o nosso uau-au, 600 reais. 600 conto. Sabaleia. Gente, muito bem-vindo, bem-vindo, gente. Mais uma belíssima praia aí pra vocês. Chegando, aliás, nessa praia. Estava chovendo quando a gente tava no carro. Esperamos aquela nuvem passar. E depois o solzinho apareceu. Vamos conhecer? Boa tarde. Boa tarde. Aí, pessoal, marzão. E a maré está alta. A maré está alta. A maré está alta. A maré está alta. Pessoal, a maré desde ontem está alta, alta. Desde ontem. Ó como é que tá. Olha só. Eita, lasquei. Rafa, ó como é que tá a maré alta. Ah, vai. Olha como que tá essa praia, gente. Olha só. Maré alta. Sobrou pouca coisa. De espaço de areia. Aí. Maré alta. Sobrou pouca coisa, hein. Sabaleia. Sabaleia. Vamos lá. Vamos caminhando pela... Pela maçã. Maré alta demais, velho. Olha só. Apareceu. Rapaz, choveu e agora o sol apareceu. Gente, olha só. Ó. Deu uma chuvinha. E o solzão apareceu, ó. Que bacana, pessoal. Olha só. Olha como é que tá a praia. Praia de Sabaleia. É, fazer exercício. Muito bom, hein. Muito bom. Tem que fazer isso. É só fazer aquilo ali, ó. Olha lá. É exercício. Por isso que ela tá com o corpo sarado, viu. E a dona Félica, só levantamento de... Só levantamento de foco aí e marcou, né. Gente, seja muito bem-vindo. Mais uma belíssima praia pra vocês aí. Sabaleia. Sabaleia. Já gostou da praia. E aí ela joga pra mim. Ela não tá nem aí. Dona Angélica. Faz favor. Dá pra pegar? O quê? Lá vai colocar na bolsa? É, dá ou não? Olha só. Maré tá alta, alta, alta. Olha lá, ó. Invade as cadeiras, tudo. Olha lá. Eita, lasquei. A pá. Maré vem também. Dá ou não? Dá pra enfiar na bolsa aí. Dá baleia. Tem a... Tem a baleinha. Dá baleia. Dá praia da baleia. Caraca, olha o show, rapaz. Meu Deus. Que solzão apareceu. Olha aí, pessoal. Ontem foi feriado, aí. As praias estão... Estão tão cheias que a maré tá alta, né? Que bacana, né? Só um filme de ar gostoso, olha. A pá. Olha aí. A onda vai que vai, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. 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 Tchau.